Todo ano, quando vai começar a investir, tem aqui o medo de perder dinheiro. Claro, você trabalhou duro aqui para juntar e logo agora, na tentativa de multiplicar ele, você vai correr o risco de perder. Mas é normal ter medo, você trabalhou duro aqui para juntar, para conseguir o que você tem hoje. Mas além desse medo aqui, muitas pessoas ainda ficam preocupadas de quando mais precisar, não conseguir resgatar ali o seu dinheiro, ter acesso ao seu dinheiro investido, porque ele está travado aqui por algum período de tempo, pelo investimento que você fez. Mas existe aqui um investimento que é seguro e está disponível em praticamente todos os bancos conhecidos. E sendo que surgir alguma necessidade, você vai conseguir resgatar ele aqui sem nenhum problema. Então o seu dinheiro vai ficar ali seguro e rendendo diariamente, até quando você precisar aqui, é só você simplesmente ir lá e resgatar ele. Eu estou falando aqui do CDB de liquidez diária que é encontrado, tanto nos grandes bancos como também aqui em bancos digitais. e conta com a segurança aqui do banco pelo qual você está investindo. E ainda uma segurança a mais que é o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, que garante aqui o seu dinheiro e os seus rendimentos em até 250 mil reais, caso aconteça algo ali com o banco pelo qual você está investindo. E nesse tipo de investimento, o seu dinheiro está disponível ali a qualquer momento para o resgate. E é um investimento ideal para quem está começando ou quer investir aqui, mas ainda não tem o conhecimento necessário para outros investimentos. Ele é um investimento básico e necessário na carteira de todo investidor. Pensando nisso, hoje eu vou te mostrar aqui os seis melhores CDBs de dinheiro que desde a área disponível. Hoje no mercado de renda fixa. Os melhores CDBs aqui da renda fixa encontrados nos grandes bancos, como também em bancos digitais que são seguros. Todos os bancos que eu separei aqui para esse vídeo possuem bons índices financeiros e apresentam lucros em seus balanços. Então são investimentos ideais para quem está aqui buscando segurança e tranquilidade na hora de investir o seu dinheiro. Mas antes está faltando uma coisa, que é você se inscrever no canal e deixar seu gostei aqui embaixo. Você precisa se inscrever para receber os últimos vídeos do canal, para sempre estar aqui atualizado de todas as novidades do mercado financeiro. E já começando aqui pelo banco mais seguro dessa lista, um álcool aqui conhecido por todos, o Banco Itaú. Ele tem aqui o CDB DI Itaú, que rende 100% de CDI. E considerando a SELIC atual aqui no momento desse vídeo, que está em 10,75%, esse CDB rende aqui 10,65% ao ano. Mas como a SELIC, galera, pode mudar a cada 45 dias, essa rentabilidade pode mudar aqui no decorrer do ano. Tanto aqui para o CDB do Itaú, como também para os outros CDBs dos outros bancos, que eu ainda vou mostrar no vídeo. O investimento mínimo para esse investimento aqui do Banco Itaú é de 1 real. Então ele está disponível aqui a todos. Ele tem liquidez de área, mas quando falamos aqui de liquidez, o seu dinheiro está sim disponível a qualquer momento. Mas em alguns bancos, eles definem ali alguns horários para resgate. Então desde que você respeite o horário, você vai conseguir resgatar seu dinheiro aqui sempre que você quiser. É só ir lá e resgatar, solicitar ali o resgate. E no Banco Itaú, ele é um dos poucos bancos que permitem que você resgate o seu dinheiro em qualquer horário. Tanto em dias úteis, como também em feriados e finais de semana. Esse CDB do Itaú, ele tem vencimento em 5 anos. Mas eu já te explicando aqui que existe uma diferença entre liquidez e vencimento. Muitas pessoas acabam confundindo os dois. O vencimento mostra que por quanto tempo o seu dinheiro pode ficar ali investido. Ao final desse período, ele vai retornar para a sua conta ali, né? Já descontando todos os impostos. Então ele retorna ali o valor líquido. Mas por se tratar de investimentos com liquidez diária, você nesse período aqui, né? No caso do Itaú de 5 anos, você pode solicitar o resgate quando você quiser. E ele é resgatado na mesma hora. E vai cair ali na sua conta para você utilizar da forma como você quiser. E como eu te disse aqui, né? Nessa lista aqui, eu separei somente bancos com uma saúde financeira muito boa. E quando eu analiso aqui um banco, eu olho três indicadores. A basileia que determina aqui quanto de capital o banco tem em relação ao valor que ele empresta ali como crédito. E o Banco Central, ele determina que os bancos, eles devem ter uma basileia maior do que 11%. No caso do Itaú, ele tem uma basileia aqui de 15,1%. E outro indicador que eu analiso é o índice de imobilização que determina o quanto do capital da instituição financeira está imobilizado em ativos de baixa liquidez. E esse índice precisa ser baixo porque em caso de algum problema de solvência, o banco consegue liquidar os ativos para cumprir com seus compromissos, com seus objetivos, com seus clientes. E o Banco Central, ele determina que a imobilização deve ser que no máximo de 50%. E o Itaú, ele tem um índice de imobilização aqui de 20%. E o último indicador aqui que eu olho é o lucro líquido. Porque você está investindo em um banco. E nada melhor para saber se um banco está indo bem aqui é se ele está apresentando lucros, né? O que mostra aqui que o banco tem uma ótima saúde financeira. E o Itaú, ele tem apresentado aqui lucros bilionários nos últimos 4 anos. Mas Alex, como que eu vou descobrir aqui isso, né? Eu estou começando a investir agora. E é bem simples, galera. Existe aqui um site que é o Banco Data. E todas essas informações estão disponíveis lá. Dessa forma, é só escrever Banco Data e o nome do banco aqui pelo qual você quer encontrar aqui as informações. E todas as informações vão estar lá, né? De fácil acesso. Então é só você olhar ali e tirar ali as suas próprias conclusões. E simulando aqui R$5.000,00 nesse CDB do Itaú, após um ano, você teria R$5.439,10. E agora que eu já expliquei cada termo aqui nos próximos bancos aqui, eu vou um pouco mais rápido para esse vídeo não ficar tão repetitivo. O próximo é o Banco Inter. Ele tem aqui um sedimento de 100% de CDI. Possui um investimento mínimo de R$1. E possui aqui também liquidez diária em todos os dias, úteis aqui em finais de semana até as 10 horas da noite. Mas eu já consegui resgatar, galera, investimentos dentro do Banco Inter após esse horário. Ele tem aqui vencimento em dois anos. E mesmo se tratando de um banco digital, o Banco Inter, ele é muito seguro. Tem um índice de basileia de 22,8% e um índice de imobilização de 8,1%. Os dois índices estão aqui dentro dos permitidos pelo Banco Central. E o Banco Inter também vem apresentando aqui lucros milionários nos últimos anos. E simulando aqui R$5.000,00 hoje, com a Selic atual, nós teríamos em um ano a mesma rentabilidade do Banco Itaú. R$5.439,10. O próximo banco da nossa lista é o Banco PagBank, que tem um CDB de liquidez diária com 106% do CDI. Possui investimento mínimo de R$1 e tem liquidez diária, resgate diário até as 22 horas, como também o Banco Inter. Mas aqui eu nunca tentei resgatar o dinheiro após esse horário. Então eu estou repassando aqui apenas as informações que o próprio banco aqui, o PagBank, fornece aos seus clientes. O CDB do PagBank, que tem vencimento em dois anos, tem um índice de baseleia de 15,2% e eu não consegui acesso ao índice de imobilização do banco. Nos últimos quatro anos, o banco aqui vem apresentando lucros milionários, não como aqui os grandes bancos, mas é um ótimo resultado aqui. E simulando R$5,00 por 12 meses, nós teríamos ao final do período R$5.465,67. Que isso aí, que eu estou descontando aqui o imposto de renda. Temos também o Sérgio Unido do Banco da Cobal, com 110% do CDI. Esse tem investimento mínimo com R$1.000 e possui liquidez diária todos os dias. Dessa forma, você vai conseguir resgatar o seu dinheiro sempre que você precisar. Esse título tem vencimento aqui em três anos e o Banco da Cobal vem apresentando aqui ótimos índices, tanto de baseleia como também de imobilização e lucros milionários nos últimos quatro anos. Simulando R$5.000 por 12 meses, nós teríamos aqui R$5.483,24. Outro CDB de 110% do CDI que temos disponíveis hoje aqui dentro da renda fixa é encontrado dentro do Banco Sofisa Direto. O investimento mínimo nele aqui é de R$1,00 que possui liquidez diária somente em dias úteis, ou seja, segunda a sexta. E em horário de efetivo bancário, galera, que para o Banco Sofisa é das 6 horas da manhã até as 10 horas da noite. Então, somente atendendo esses critérios, você vai conseguir resgatar seu dinheiro ali dentro do Banco Sofisa Direto. Esse CDB tem vencimento em três anos e o Sofisa também apresenta aqui ótimos índices financeiros, tanto que de baseleia que está em 14,2% e a imobilização que está em 9,4% e lucros milionários nos últimos anos. E para vocês aqui simulando R$5,00 por 12 meses, nós teríamos aqui um retorno líquido de R$483,24. O mesmo retorno aqui do Banco Decoval, do CDB de liquidez diária do Banco Decoval. E como muitos de vocês sempre me pedem aqui no canal os investimentos encontrados dentro do Banco de Bradesco e dentro do Banco de Santander, eu separei os dois também, mas eles aqui têm rentabilidades menores, por isso eu deixei eles por último. No grupo de Santander temos aqui o CDB de 98% do CDI, com investimento mínimo de um ano. Ele tem liquidez diária todos os dias até ali às 20 horas, às 8 horas da noite, vencimento em quatro anos e possui aqui ótimos índices de baseleia como também de imobilização. Ainda mais galera, por ser um bancão, então ele apresenta aqui também bons lucros, né? Ele lucro líquido, lucros bilionários nos últimos quatro anos. E o Banco do Bradesco tem um CDB de 99% do CDI, que possui um investimento mínimo de R$100,00, também com liquidez diária durante a semana, mas ativando ele a baixa automática, você vai conseguir resgatar seu dinheiro todos os dias, independente do horário que você solicitar o resgate. Ele tem vencimento em três anos e também apresenta aqui ótimos índices financeiros. E todos os investimentos dessa lista têm dois impostos. O imposto de renda, que é cobrado de forma automática, quando você solicita o resgate ali, ou quando o seu investimento vence e retorna para a sua conta corrente, de acordo com essa tabela regressiva. E quanto maior é o tempo que você deixa seu dinheiro investido, menor é o imposto aqui descontado. E temos também o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, que só é cobrado de você caso você resgate seu dinheiro antes dos primeiros 30 dias, de acordo com essa tabela regressiva. E ao final desse período aqui ele desaparece e não é mais cobrado, não é descontado nada de você, se você passou ali de 30 dias. E lembrando que os dois impostos aqui são em cima dos seus rendimentos no período que o seu dinheiro ficou investido, e são descontados aqui de forma automática. Você não precisa se preocupar em pagar ou calcular nada. O que facilita muito aqui para quem está começando a investir. E essa aqui galera é a nossa lista dos melhores CDBs da renda fixa. E como aqui eu disse, eu separei somente aqui os bancos que não apresentam prejuízos nos últimos 4 anos, instituições seguras, mas eu quero saber de você. Tem aqui algum banco que você acredita que deveria estar nessa lista? Me fala aqui nos comentários. Galera, eu vou ficando por aqui. Eu espero ter ajudado vocês com esse vídeo. E qualquer dúvida, é só me chamar aqui nos comentários. Inclusive, estamos aqui com um novo quadro dentro do canal, onde eu expondo aqui todo mundo em um vídeo aqui que eu solto geralmente no domingo. Então, se você tem dúvidas, por mais boba que seja a sua dúvida, comenta, me chama aqui nos comentários que eu estou aqui para ajudar vocês. Mas antes de sair desse vídeo, já se inscreve no canal, e cursa esse vídeo se você ainda não curtiu ou não se inscreveu. Isso aqui me ajuda muito e ajuda a nossa comunidade a continuar a crescer. Muito obrigado, galera. A gente se vê no próximo vídeo.